Primeiro, você viu? Hoje, que não são nem crianças e que tá na hora de parar de culpar os pais, tá na hora de culpar, sabe? É o governo mesmo, é o sistema, filha da puta desse sistema nacional que não vale nada. Safados. Isso mesmo. Que a gente sabe, o povo sabe, mas uma vai pegar uma hora que isso vai mudar. E o meu sonho, eu não morro sem ver isso, sem ver essa mudança. E o meu sonho.